Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado também por todos da Santos TV, nossos fãs e torcedores que estão ao vivo e mais uma transmissão com a gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Marcelo Fernandes. Quem começa com as perguntas, por favor. Marcelo, bom dia. Queria primeiro que você falasse como é que se muda alguma coisa o teu primeiro treino pós-efetivação, agora que você é de fato o treinador do Santos e que você confirmasse, se possível, o que você já tinha adiantado no pós-jogo, no pós-clássico, a preservação de alguns titulares para essa partida. Primeiramente, bom dia de novo a todos aí. Não tem o que mudar, entendeu, Renato? O que está sendo feito é o que é o necessário, o grupo está ciente daquilo, a gente também está ciente daquilo que o grupo precisa e é o que a gente vem fazendo. Com simplicidade e humildade, continuar nessa linha aí que com certeza o sucesso, se Deus quiser, vai chegar. E a respeito do time, é como eu falei, tivemos agora os exames de sangue, realmente detectou alguma possibilidade de ter alguma coisa a mais, porque também o espaço de um jogo para o outro é muito curto. Então a gente tem que ouvir o pessoal de fora que conhece bem disso aí, a gente está pensando ainda no que a gente vai fazer, tivemos um esboço aí, mas tem jogadores que vão ter outro teste para fazer, que a gente vai resolver na hora lá em Marília. Marcelo, ontem você esteve aqui e falou rapidamente, queria que você aprofundasse mais em relação a uma campanha que foi feita dos jogadores para a sua permanência, os caras gostam muito de você, demonstram muita confiança, e o presidente disse ontem que tomou a decisão depois que ele viu o respeito que os jogadores têm por você no vestiário. E também queria saber de que maneira você encara o momento hoje é bom, a pressão que você deve sofrer daqui para frente. Então, a respeito dos jogadores, eu não fiquei sabendo de nada disso, entendeu? Lógico que a gente tem um convívio muito bom, faz muito tempo aqui com todos, até com quem já saiu daqui, a gente sempre teve um convívio maravilhoso, e acho que isso é uma coisa normal do futebol, entendeu? Se de repente houve esse negócio de jogadores, realmente muitos jogadores vieram falar comigo, me cumprimentaram, me deram toda a força, e acho que a recíproca é verdadeira, porque não é o Marcelo, não é ninguém que está aqui, quem está fazendo tudo pelo Santos são esses jogadores. Então, acho que eles se sentem à vontade comigo, por isso até esse gesto de amizade, acho que é, não só comigo, com todos da comissão técnica, não tem qualquer tipo de problema. A outra pergunta... É se você está preparado para a pressão, que provavelmente você vai sofrer daqui para frente, todo mundo vai estar de olho no seu trabalho. Olha, pressão, quando tiver que acontecer, ela vai existir, mas por enquanto eu não penso não, porque, graças a Deus, a gente está trilhando um caminho legal, mas quando ela chegar, pode ter certeza que a gente tem que estar preparado para tudo, para estar comandando um time como o Santos. Marcelo, bom dia. Marcelo, na terça-feira, conversando com o Modesto, o Modesto praticamente havia descartado a possibilidade de te efetivar, por acreditar que não era o momento. Ele ainda falou assim, na primeira crise ele cai, ainda não tem essa maturidade. E ontem ele disse que só mudou de ideia, aceitou a efetivação pelo clamor de todos e por encontrar essa forma de você não ser demitido, caso o Santos opte por um outro treinador, você volta. Aí a pergunta agora é para você, se você, por exemplo, termina um campeonato paulista como técnico e o Santos em algum momento decide trazer outro técnico com mais experiência, você pretende seguir na carreira de técnico, se não der aqui em outro clube, ou você volta para auxiliar normalmente? Então, a gente está falando de muita teoria, de muita coisa pelo caminho aí. Eu acho que crise se disser para existir foi um jogo em Ribeirão Preto e um clássico, já passamos por isso. Então, tem muita suposição nessa história. Então, aquilo que eu falo, o presidente me colocou aqui, ele teve uma reunião comigo, reuniu todo mundo, me colocou para continuar o meu trabalho aqui na frente do Santos, e eu estou tranquilo. Se tiver que acontecer lá na frente, eu não vou falar que quero ficar, quero ser. Eu sou, volto a dizer, sou funcionário do clube, hoje sou técnico do Santos, junto com a comissão todinha, e estou tranquilo quanto a isso. Se tiver que acontecer crise, esses negócios, hoje a gente não pensa nisso, porque a gente não está em crise, nós estamos com 23 pontos, estamos na frente do campeonato. Então, acho que a gente não pode nem pensar num negócio desse. Só para esclarecer, mas você não pretende seguir na carreira de técnico? Ou você voltaria ao seu auxiliar? Não, a questão é muito bem clara, não foi o que o presidente colocou aqui? Acho que todo mundo entendeu, que ele fez a comissão permanente à frente do Santos, se amanhã tiver algum outro profissional para chegar e fazer parte dessa comissão, vai ser integrado. Então, isso é que está do momento, é exatamente isso. Agora, se eu estou aqui é porque eu quero ser treinador, lógico. Agora, não sei se é hoje, se é amanhã. Hoje eu sou, entendeu? E sou funcionário do Santos. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Não estou preocupado com nada. Deixa as coisas acontecerem, está indo bem. Ô, Marcelo, aqui. Para o torcedor santista, que é um pouco mais novo, fala um pouco mais do Marcelo, que foi jogador também. Fala um pouco da sua história aqui no clube. E, além disso, eu vi uma entrevista que você falou uma vez, que você gosta muito do estilo de trabalho do Muricy, que você trabalhou com ele lá no Náutico, não é? Isso, muito tranquilo. Você acha que o seu estilo de treinador é parecido com o do Muricy? Olha, eu quero ter 10% do caráter do Muricy e da ética dele. Para mim, já me ajuda demais, entendeu? Porque essa história de estilo de treinador, eu vejo muito o treinador, o comando com o grupo. Isso é muito importante. Porque é fácil você dar 11 coletes para quem joga, vai ter 7 de fora, meio com bico, e o resto, então, se você não tiver o domínio desse pessoal, é difícil trabalhar assim, entendeu? Então, o Muricy é uma pessoa que realmente tem esse dom, entendeu? O pessoal fala até o jeito dele, mas ele é um cara super na dele, todo mundo adora ele, como é o próprio Oswaldo, entendeu? Então, a gente tem que procurar seguir aquilo que é bom, entendeu? O cara que ganha tudo, não dá para contestar, né? Tem gente que ainda contesta. E a gente procura seguir aquilo que é bom. Com certeza, o que é bom do Muricy, do Oswaldo, do Claudinei, que eu trabalhei do lado também, com certeza eu vou tirar sempre a minha vida daqui para frente. Qual o contrato foi? Jogador, eu comecei na Portuguesa Santista, né? Aí depois vim para o Santos Futebol Clube, unifiquei. Que é que antigamente era diferente, né? Antigamente não tinha esse negócio de ficar 3 anos num clube. O jogador ficava com o contrato de 5 anos, não estava jogando, fica. Na nossa época, não jogava, não tinha que ir lá no segundo andar, pedir para emprestar. Pô, deixa a gente ir jogar. A gente... era diferente, entendeu? Mas eu tive Santos, Portuguesa, Náutico, Atlético Mineiro, Botafogo, Ribeirão Preto, Rio Branco de Americana, Remo de Belém. Passagem boa, gostosa, foi legal, foi legal. Marcelo, aqui no fundo, qual foi a primeira pessoa que você dividiu quando você soube? Ah, eu sou o técnico do Santos. Qual foi a primeira pessoa que você avisou? Minha mãe. Como é que eu dividi? Com quem? Mamãe. Mamãe. E ela ficou feliz. Muito feliz, não tenho noção. E a segunda pergunta, a gente sabe que técnico de futebol tem uma pressão da torcida, no Santos falava-se muito até questão de empresário ou até pai de jogador querendo fazer pressão para ter jogador no time. Você passou já por isso na tua carreira, de ver empresário querendo escalar jogador ou não? Aqui no Santos, você está preparado para lidar com pressões também políticas? Porque tem conselheiro que pode não gostar do teu trabalho, pode ter funcionário que pode não gostar. Como é que você pensa a lidar com isso? Eu acho isso super normal. A pessoa, acho que toda unanimidade é burra, como falou até o Modesto aqui ontem. Então, acho que todo mundo tem o direito de não gostar. Mas eu aprendi e sigo uma linha de que interferir naquilo, se me colocaram aqui, para eu fazer o meu trabalho. Eu jamais vou aceitar a interferência, ou de empresário, como você falou, o que for, o que seja, entendeu? E tranquilo, cara. Nós estamos vendo... Tem calma, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Marcelo, essa aproximação com os jogadores, por um lado, também não pode te preocupar, no sentido de talvez você ter que repreender um pouco mais forte, ter que dar uma chegada mais forte, agora você como técnico, e às vezes o outro lado não aceita bem uma crítica, não aceita bem uma repreensão. Isso acontece até dentro de uma empresa, enfim. Isso te preocupa? Você está trabalhando isso também? Porque agora, querendo ou não, você é o chefe e eles são os comandados. Não, então, foi legal a sua pergunta, porque essa linha de trabalho já seguia como auxiliar. Eu chegava até a fazer o trabalho de que o treinador não queria ir direto ao trabalho. Então, eu tive essa liberdade com praticamente todos aqui. Eu sou realmente bastante de cobrar. Então, para mim, agora, de frente, na linha de frente, agora, realmente, acho que não vai ter muito problema, porque eles sabem já o jeito que eu trato, o que eu gosto de cobrar, entendeu? Então, para mim, é tranquilo. Marcelo, você trabalhou uma formação antes do Rachão ali, conversou com o pessoal de titular, estava Vanderlei, pelo menos, depois ali a gente viu ele, Cicinho, David Brás e o Valência. Você chegou a falar na primeira resposta que ainda vai esperar até amanhã. O Valência desses quatro titulares que você trabalhou, o que mais te preocupa, talvez, para não utilizar, e os demais jogadores, podemos confirmar eles para o jogo de amanhã? Alô, oi. Não, não pode confirmar nada, aquilo que eu te falei. O CK, ele é feito até para os atletas que estavam de fora, que jogaram no jogo contra o Palmeiras, entendeu? Então, a gente vai esperar mais um pouquinho e amanhã, dando tudo certo, não tem esse negócio de ficar pendendo a escalação, não tem problema nenhum, a gente solta amanhã isso aí. Oi, boa tarde. Pegando a pergunta da moça, os jogadores apoiam você, tudo indica que eles apoiavam você, queria que você fosse o técnico e tudo. Isso é muito bom para você. Mas, Santos tem uma história, uma história recente de jogadores implicando um técnico, e o técnico saiu. Isso te preocupa um pouquinho? A pergunta maior é que os jogadores têm poder demais hoje no clube, futebol em geral? E uma segunda pergunta. No começo da temporada, todo mundo estava meio desacreditado com o Santos, porque perdeu muitos jogadores, teve problemas financeiros, tudo isso. E vocês estão lidando com a tabela, está indo muito bem. O que mudou entre o começo da temporada e agora? Talvez não só no campo, no fora do campo, em causa de mentalidade e tudo isso. Olha, o que você falou a respeito de jogadores que saíram daqui, que treinadores saíram daqui por causa de jogador, eu sinceramente desconheço. Porque eu trabalho... Não, isso aí foi um assunto num jogo que aconteceu em 2010. Estou falando quando eu estava aqui de 2011 para frente, eu nunca vi nenhum treinador sair daqui com problema de jogador. Muito pelo contrário. Como eu sempre falei, o elenco que aqui está, que aqui esteve, quem passou por aqui, são jogadores altamente capacitados, entendeu? Que nunca deram nenhum tipo de problema para nenhum profissional. Então, é tranquilo quanto a isso. Nunca teve qualquer tipo de problema com nenhum jogador aqui ou com algum treinador. Sempre foi muito tranquilo. E qual foi a outra pergunta? Desculpe. Primeiro, se os jogadores têm contato e mais no futebol hoje. E segundo, sobre a rodada, se a gente deu com o começo da temporada. Ah, isso. O começo do campeonato realmente foi muito difícil. Aconteceu aqueles problemas de jogadores, mas também teve jogadores que acreditaram no Santos e é que ficaram, entendeu? E hoje estão aí despontando, até possivelmente ser lembrado na seleção, que é o caso do Lucas Lima, que teve aquele negócio do Lucas Lima sai, não sai, aquelas coisas todas, e o Lucas Lima acreditou. E é o grupo, cara. Acho que não tem o que falar. Não tem... Não existe treinador sem um grupo bom. Você pede. Se o jogador tiver afim de fazer, vai dar tudo certo. Pode ser o esquema que for. Se o jogador não quiser, um, dois, três, amigo. Não adianta que... Então você tem que manter o grupo sempre focado, sempre direito, sempre numa linha só, todo mundo na mesma corda, segurando, que as coisas acontecem. Hoje, no futebol, os jogadores têm poderes demais? Não, não acredito, não. Acho que o jogador é na dele. Logicamente, o futebol, como eu falei, eu falei até para o amigo, o futebol mudou bastante. Hoje você tem um staff de jogador e tem cinco, seis staffs, os caras. Entendeu? Então é complicado. Mas acho que em time grande essas coisas não acontecem, não, de poder de jogador. Eu acho que time grande, como o Santos, como qualquer outro time, acho que o jogador não tem esse poder. Não tirando assim, lógico, sei lá, um jogador de muito tempo de casa, essas coisas que têm uma opinião com o treinador, outra coisa, mas eu não vejo por esse lado, não. Ô Marcelo, a primeira entrevista sua, quando você foi assumir o time como interino, você disse que estava, até usou o termo desencanado em relação a ser treinador. E como o Salazar disse, o Modesto também falou que era muito cedo para te efetivar. queria saber o que mudou nesse período, tanto em relação ao seu objetivo, em relação ao que o Modesto falou, o que mudou para que você fosse escolhido treinador do Santos? Então, Samir, deixa eu te falar. A respeito desse negócio desencanado naquela entrevista que eu dei, se coloque no meu lugar. Eu sou funcionário do Santos, onde eu tenho uma reunião com o presidente, com o vice-presidente, com o Dago Alberto, que falam para mim que eu vou ser treinador no jogo contra o Botafogo, que eles estão providenciando alguma coisa. Na hora que me fizeram a pergunta, eu falei que eu estava desencanado nesse sentido, de quero fazer esse jogo e o que vai acontecer lá para frente depende da diretoria. É isso que eu quis dizer. As pessoas até levaram para o outro lado, ele não está muito afim de ser treinador, não. Pelo contrário, eu não estou aqui passando tempo. Eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para crescer na vida. E acho que mudou, cara. Mudou, acho que, os resultados, o time correspondendo, o jogo que eles fizeram contra o Palmeiras, contra o próprio Botafogo. isso fortaleceu, e fortaleceu demais. Eu acho que eu estou aí, cara. Estou para trabalhar. Hoje me colocaram aqui, estou muito feliz. Mas, como eu te falei, sou feliz no Santos, ajudo um clube que eu gosto e o mais importante é isso. Agora, essa questão, o que mudou, acho que, como o Modesto falou, como o pessoal falou, muita gente deu uma repercussão grande, acho que não é para mim, é para esses jogadores. Acho que o grupo que fez isso ser aceito, no final, esse grupo correspondeu da melhor forma possível nesses dois jogos que passaram. Marcelo, aqui na tua direita, a gente sabe que, além do tempo de casa também, a tua intimidade com os jogadores, o teu relacionamento, ajudava porque você participava dos rachões, você jogava futebol com eles, tinha brincadeira que ganhava do Robinho, você se considerava até um mudo em nada. Não, não mudei em nada, não tem por que mudar. Se eu tiver amanhã que jogar um futebol e numa recriação deles que eles me chamam para jogar que é onde a gente possa brincar, não tem problema nenhum. Sempre tudo na hora certa, na hora que tem que ser, tudo é bem-vindo. A gente não vai forçar futebol, forçar nada além daquilo que é necessário para o clube. Marcelo, você falou que, na época de auxiliar, você gostava de realizar, de praticar algumas funções que, geralmente, o técnico não realiza. E como é você, treinador? Você gosta também de descentralizar, digamos assim, descentralizar algumas atividades? A gente vê que você tem um analista de desempenho. No campo também tem o Serginho ao seu lado. Como é a sua forma de trabalho? Então, deixa eu deixar bem claro o que você falou. A gente não faz... Não é que eu exerço uma função que o treinador não faz. É o contrário. A gente faz uma função... Eu me expressei mal. Eu que errei. A gente faz uma função, às vezes, para nem chegar no treinador. Tem certas coisas que a gente resolve no dia a dia, tanto eu, o Serginho, o Edinho, quem está aí para nem chegar no treinador, porque a gente tem que deixar o treinador à vontade para exercer. Então, certas coisas a gente consegue resolver. O que não dá, ele participa. Então, agora continua a mesma coisa. O que eu aprendi eu tenho que passar para todos. O Serginho aí, também todo mundo está dando uma força. O Edinho, o próprio Calito, a gente tem livre acesso de todo mundo para opinar, para falar aquilo que está pensando. Porque é importante para o Santos, para o grupo, é tudo pensar e chegar no denominador comum. Marcelo, você sabe que o jornalista é curioso, você comentou ali que a primeira pessoa que você ligou foi a tua mãe. Se você não se importar, eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa história, eu queria que você contasse como é que foi a ligação e de que maneira ela recebeu, enfim, o teu nível de emoção, o nível dela de ter recebido isso. eu falei, mãe, você é treinador do Santos, ela começou a chorar, parou o papo, foi isso aí. O que é o nome dela? Dona Amélia, mulher de verdade. Agora, uma outra coisa é o seguinte, eu quero saber se dois times perderam um reforço, o primeiro, um dos times do Rachão, que você costumava jogar e de vez em quando fazia uns golzinhos, e o teu time de Vazia também se perdeu, o Marcelo agora lá, de vez em quando você jogava lá no... Quando eu tinha brecha, realmente eu ia, quando eu tinha que trabalhar, se tiver uma brechinha, a gente está jogando com certeza, não muda nada, não existe isso, se está de folga, você tem que ir, vocês também, se estão de folga, não fazem nada, tem que fazer alguma coisa. Eu faço também, bato minha peladinha. Aqui no Rachão, acho que eles agradeceram, porque eu saí, o time só ganhou, impressionante. Marcelo, eu vou aqui, eu vou te pedir desculpa se você já tiver respondido isso, porque eu cheguei um pouquinho depois, mas eu queria que você falasse um pouco do clima entre os jogadores, do clima da equipe, porque a gente ouviu falar muito que o clima foi um dos fatores decisivos para a saída do Anderson. E hoje, pelo menos, eu que não venho todo dia, percebi todo mundo muito sorridente, um clima de brincadeira, um clima legal. Até que ponto esse contato que os colegas já citaram contribuiu para isso? Como é que está o clima hoje entre o elenco Santista? É o melhor possível, sem palavras. O que essa molecada passou para a gente nesses dois jogos aí foi impressionante, deixaram a gente completamente tranquilo. e você pode ver, você mesmo falou do estoque aí, a gente fez o trabalho tático antes, organizar ali questão de bola parada e você viu o do estoque que teve. Realmente, a alegria grande, a alegria está legal, o grupo está focado, mas aquilo que eu falei para eles, não adianta nada a gente fazer duas vitórias que nem fizemos, ótimas vitórias, jogando bem, e agora achar que está tudo ganho. Não tem nada a ganho, não. nós temos que trabalhar bastante, trabalhar duro, continuar na nossa humildade, continuar trabalhando sério, muito duro, todo mundo na mesma direção, com certeza o Santos vai chegar bem longe. Obrigado a você. Marcelo, como é que está o Thiago Ribeiro, que ficou um tempo afastado e agora vai ter a chance de jogar como titular, como você tem avaliado o desempenho dele nos treinamentos? Fisicamente ele já chegou no ponto ideal e também a situação do Chiquinho. O Chiquinho, até achávamos que tinha sido um foco dentário, mas não constatou, acho que viram que na imagem deu uma lesão embaixo do músculo, entre o músculo e o osso, realmente acho que agora detectou, mas ele está muito bem já, já está quase, se Deus quiser, voltando aí, é um jogador importante para o grupo, um jogador que todo mundo gosta e está quase pronto aí, cara. E a questão do Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro é importantíssimo para qualquer time e para o Santos ele também é. Ele passou um processo de um problema tendinite no joelho, já se recuperou e vamos levantar que é mais um atleta muito bom que vai nos ajudar muito a ir para frente. Marcelo, o Anderson até confirmou isso em uma entrevista, ele disse que o Dagoberto sugeriu a ele que ele tivesse algumas aulas de media trainer e ele simplesmente não aceitou isso daí. Você como treinador dentro de campo você já tem muita experiência, foi jogador e estava na comissão. Já parou para pensar como é ser treinador fora de campo e se prepara, inclusive incluindo as entrevistas? Com certeza, isso é importantíssimo. Não é porque você foi jogador de futebol que você vai chegar e vai ser treinador de bola, realmente tem muitas coisas que englobam o treinador de futebol e tudo que eu puder alcançar para melhorar, para eu puder melhorar a minha profissão, com certeza eu vou atrás. E se vocês até puderem me ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição, eu quero cada vez melhorar mais, eu estou aí para o que deve é. Está certo, meus amigos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estiveram ao vivo conosco em mais uma transmissão. Uma boa tarde a todos. se der, mas eu fiz um aí.